E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo porque, mano, eu tô aqui com uma ajudante de trollagem neste momento, que é a Maria. E, galera, a Maria vai me ajudar a trollar a amiga dela, que veio junto com ela lá de São Paulo pra passar uns dias aqui em casa. Que, no caso, é a princesa. Conhecida como Letícia. O Letícia é conhecido como princesa. Vocês sabem quem que é. Acho que vocês já viram nos vídeos anteriores aí. E, mano, eu pensei aqui em fazer a seguinte trollagem, tá ligado? Eu chamei a Maria pra me ajudar, pra a princesa não desconfiar de nada. E a minha ideia hoje é a seguinte, é levar a princesa na porta do motel de carro e fazer pra ela a seguinte pergunta. Princesa, ou dá ou desce. O que é que você vai decidir aí? O que é que cê acha que ela vai falar? Não sei, não sei. Será que ela vai... Não sei, cê é amiga dela e tal, cês convivem juntas, faz tudo junto aí, entendeu? Eu acho que ela vai ficar brava, né? Cê acha que tem risco de perder a amizade? Porque se tivesse risco, eu abandono a trollagem. Não, não vai perder a amizade, né? Ela sabe que a gente é rei das trollagens. Então, o negócio é tipo assim, o seguinte, sabe? Ela não vai imaginar que é trollagem. Não, pode ser que sim, sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu vou fazer uns macetinhas no carro que não vai ter como, tipo assim, ela escapar, tá ligado? A questão aqui é a seguinte, a Maria vai falar pra ela que tá indo gravar lá no fundo e vai gravar um vídeo sozinha, sem ela, tá ligado? E nesse momento eu vou chegar e vou falar assim, princesa, vamos dar uma volta aí que eu quero te mostrar um pouco da cidade. Cês me conheceram muito bem. Eu já mostrei um pouco pra Maria, agora eu quero mostrar um pouco pra você também. Na hora que a gente estiver andando com o carro, eu vou parar na porta do motel, tá ligado? E vou falar uma frase pra ela, ó. E aí, princesa, andar ou desce? O que cê quer, tá ligado? Mano, esse vídeo vai ser muito engraçado, tá ligado? Quantos likes merece? 100 mil likes. 100 mil likes é a meta, aquela com a meta muito alta. Então, eu vou confiar em vocês aí, deixando o like aqui embaixo. A gente vai confiar em vocês, galera. E, mano, se vocês quiserem mais vídeos igual esse, se inscreve aqui no canal, já deixa o sininho de notificação ativado, beleza? Vai lá, então, fala pra ela que tá indo gravar lá no fundo, que não precisa ir lá, porque, sei lá, você vai fazer um vídeo ligando pra alguém, coisa assim, que você vai gravar sozinha e que o câmera aqui vai te ajudar, então não precisa que ela vai junto com você. Pra quê? Pra ela ficar mais aleatória, apesar que talvez nem precisa, né, meu? Porque tá as meninas ali embaixo, ela tá conversando também, né? Eu acho que ela vai aceitar ir comigo de boa, assim, não precisa nem disfarçar muito, né? É, eu acho que sim. Vou fazer o seguinte, então, vamos descer lá, vamos descendo lá, pra gente pegar e chamar ela pra sair, tá ligado? Pra eu não fazer isso. Porque eu não ajudo a trollar a minha amiga, hein? Mas você acha que ela vai ficar brava? Você acha que ela vai ficar brava? E se ela falar que quer entrar? Hã? E se ela falar que dá? Ué. A periquita voa, a periquita voa... Vai jogar essa música? Não. Vai indo lá, vai indo lá, que eu vou chamar. E aí, meu povo? Isso ficou legal. Você está meio cozido aí, parece? E aí, Eduardo? Não. Tá morrendo, Eduardo? Nossa senhora. E você, Camila? Morta, farofa. Tá de boa? Eu tô de boa. Eu mostrei tudo aqui a cidade pro pessoal, já só faltou você, né? Vamos, então. Você tá afim de dar um rolê? Só que não é vai de Corvette, eu vou acelerar. Então, melhor que a moto. Nada vai ser pior que a moto. Você ficou com medo de andar na moto? Com muito medo. Você acha que ela aí que chegou agora, talvez tem que ser a próxima? Não, ela tem que ser a próxima. Eu acho ou não, eu tenho certeza. Você tem certeza? Absoluta. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou levá-la pra dar um rolê, tá ligado? E na volta, dependendo, eu vou levar você pra andar na CB1000. E aí você já vai orando, entendeu? Já liga pra sua mãe, pros seus pais. Já se despede. É, entendeu? Porque o bagulho vai ser doideira, tá cor? Bora lá, princesa? Você nunca andou comigo? Não, já andou, né? Lá em São Paulo, né? É. Mano, vou mostrar a cidade aqui pra ela, tá ligado? Vou dar um acelero por aí. E quem sabe nós vamos ver se ela não vai passar um pouco de medo, né? Aqui no Corvetão. Corvetão. Porque, ó, bicho, mano, tá brilhando. Mandei lavar, tá ligado? Nossa, agora tá coisa fina, né? Porque, meu, você viu a situação que ele tava lá em São Paulo? Eu vi. Tomou chuva, mosquitada. Chuva, sol, lama. E eu trollei, sei lá, né? Falei que era uma Ferrari, você acredita? Eu acreditei, porque eu não conheço muito de carro assim. Eu acreditei. Parece uma Ferrari mesmo. Seja bem-vinda, entre aqui. Vamos, vamos dar um rolê. Vamos embora. Vamos dar um rolê. Eita. Já deixa o like aí. Vou sair daqui agora. Daqui a alguns minutos, na hora que eu estiver chegando na porta do motel, eu volto a gravar com vocês, tá ligado? Eu vou fingir que eu desliguei essa câmera aqui, mas na verdade eu vou deixá-la gravando pra se caso ela desconfiar da GoPro que tá ali dentro, tem uma câmera gravando pra registrar, entendeu? Então, bora lá. Acelerando. Partiu? Partiu. Eu acho que eu vou ficar com menos medo que a moto, hein? Ficar com menos medo que a moto, será? Eu acho. É, talvez, né, meu? Vamos ver. Talvez, né? Não, é que carro, a gente tá aqui dentro, tá seguro na moto, parecia que eu ia voar, sair, que eu ia te soltar, qualquer momento. Vou ligar aqui a GoPro ali pra nós ir gravando. Tá. Tá? Vamos ver aqui. Vamos aí. Pronto, que desliguei é essa. Ó, Briseza. Tá vendo o Jardim Botânico? Muito lindo, né? Bonito, né? Parece tipo um condomínio fechado, né? Bonito pra caramba, né? Agora eu vou te mostrar um outro lugar ali pra frente, que muita gente vai aqui em Londrina, sabe? O povo ama ir nesse lugar que eu vou te mostrar. É muito top. E vamos ver se você vai querer conhecer lá, sabe? É tipo tudo ponto turístico, meio que físico daqui da cidade. Sim, porque o pessoal tira foto, faz tudo aqui, sabe? Tira foto, tem que ver o povo que chega e faz um piquenique, sabe? Ah, que legal. Eita. Boa, aqui atrás. Esse é o celular. Não, mas o celular daqui. Não é? Alguma coisa. Meu Deus. Chegando ali. No carro dá menos medo. Dá menos medo que a moto? Muito menos. Não, esse lugar que eu vou te mostrar vai muita gente. Muita gente mesmo, tá ligado? Agora mesmo deve estar cheio de gente lá. É tipo esses dois que você mostrou, os lagueiros? É parecido, sabe? É tipo, sei lá, geralmente o pessoal é meio clima de praia lá, sabe? Tipo, tocar roupa, coisa assim, sabe? É sério. Não, você vai ver, você vai entender na hora que chegar lá. Bom, acelerando aqui, mano. Vou chegar lá pra ela ver, tá ligado? Do que ela vai achar, galera. Deve ser um lugar que bate muito sol, assim? Tipo, é muito quente por lá? É, o clima esquenta lá. Você vai ver, você vai ver. É porque aqui em geral já é quente, né? Já é quente. Eu achei aqui muito quente. Vixe, mas aquele lugar lá esquenta tudo. Lá é feio, hein? O negócio é doido. Então deve ser um pico mais alto, né? Tipo, o sol deve... É, depende, depende. Tem lugar lá que bate sol, sabe? Tem lugar que é escuro. É verdade. Vai levar numa caverna? Uma caverna. Não, chegando ali você vai entender. Você vai entender. A cidade aqui é bem limpinha. Eu tô impressionada. Você não vê nada de sujeira na rua, nada. Tem bastante coisa aqui que você vai gostar, sabe? Na cidade. Com certeza. Você vai gostar bastante. Tanto que eu tô achando que você não vai nem querer voltar pra São Paulo. Não, eu tô quase morando aqui, já procurando um apartamento de aço. Não, entendeu? Tem quarto lá na casa, qualquer coisa. Se lavar a moto direto... Lavar a moto direto, tem quarto. Nós tivamos querendo depois fazer um lavando o Uno. O Uno, na sua. Vai dar bom, né? Vai ser um gírio pro Uno pra gente. Mas aí tinha que colocar ele na... Deixar na garagem, assim, sabe? Deixar o vizinho passar e ver a pessoa. Ele deve tá bravo, não, é assim? Não, ele deve tá bravo. Ele deve tá pistola, mas... Ele deve tá bravo. Será que ele vai armar alguma coisa, hein? Ah, ele é um caixinho de surpresa, meu. Você não tem ideia. O cara é foda. Eu achei ele meio turrão lá, sabe? Terrível. O cara é terrível. Vocês tão chegando? Tão chegando. Tão chegando? Não. Tão chegando já. Eu acho que você vai achar legal o lugar. Ah, aqui não tem nada. Eu achei tudo legal. Tá tudo bonito, né? Gente, esse lugar aqui, onde eu te mostrar, é show, tá ligado? Tá bom. Na verdade, é show, tá ligado? Mas aqui... Mas aqui só que é um hotel, ó. Então, por exemplo, você é bastante bem, gente que vem aqui e tal. O clima esquenta, sabe? E eu percebi um clima bem quente, assim, entre nós dois. Tá me zoando. Eu queria, tipo, sei lá, te questionar uma coisa, sabe? Coisa bem decisiva, assim. Se... Você tá afim de entrar, tipo... Porque eu penso da seguinte forma. Você dá ou desce, sabe? Oxe, nenhum, nenhum outro. Tá doido. Tá ou desce, sabe? Você tá falando sério? Tá vendo ali, ó. Serve sushi, porção de frango. Você tá falando sério? Você tá gravando? Você tá gravando. Tô falando sério. Mas tô vendo que você tá gravando? Não, mas... Tô falando sério, pô. Não, nenhum, nenhum outro. Eu achei. Não dei. Como que eu vou descer aqui se eu vou... Pra como que eu vou embora? Não sei, entendeu? É por isso que eu mando essa proposta, sabe? Eu dou o desce. Quer dizer, você viu a... Todo mundo que grava comigo no canal, geralmente, tipo, não desce. Sabe? Não. Você tá zoando. Então desliga a câmera que eu quero ver. Hã? Então desliga a câmera que eu quero ver se não tá zoando. Certeza? Certeza. Fala aí pra mim. Vamos? Mas eu tô sem documento louco. Hã? Tô sem documento louco. Pera, o que que tem? Não, tá doido. Você desce ou você vai? Não, tipo... Eu queria te também... Eu tava querendo tirar umas fotos. Eu perguntei até pra vocês. Tinha um motel aqui pra fazer uma foto lá pro Onifense. Não, mas a gente ia ter que chamar a Maria pra ela tirar foto também. Chamar a Maria? É, pra ela tirar foto. Mas você não quer que eu tire pra você? Tem que ser a Maria. Não, você pode tirar pra nós duas. Tem que ser a Maria? Aham. Se for só nós, não dá. Não, vamos chamar a Maria, né? Você quer a sua amiga por perto? Claro, acho que ela vai ficar meio pistola também, sei. Mas por quê? Você não... Então você não dá nem desce? Não, vamos buscar a Maria, ué. Não, mas eu tô querendo entrar aí pra fazer outra coisa, né? Pra tirar foto, sabe? Ah não, Mike. Mas aí vai misturar trabalho. Não dá certo essas coisas. Você tá rindo? Não, eu tô trabalhado. Eu tô rindo. Fica engraçado a sua cara. O que foi? Nada. Que engraçado a sua cara. Não, Mike, sei lá. Tô achando estranho. Vai que isso aí. Hã? Tô achando estranho isso aí. Por quê? Não sei. Viram de você. Tô achando estranho. Olha, aqui eu deixei ligada. Nossa, você tá meio branca aí, parece. É que você é meio louca. Eu fiquei, porra, ligou a câmera. E agora? Fiquei, vamos lá buscar a Maria. Na hora que eu chegasse lá, meu filho, ó. Eu queria muito ver a sua cara, véi. Só pra ver o que você ia falar. Na hora que eu chegasse lá, eu ia falar, ó, Maria. Mas por que vocês tiram a foto no motel? Porque a gente tem close friends, ou em festa, tem que ser num lugar privado, entendeu? Não dá pra ser em qualquer lugar, assim. No botânico, não dá? Não dá. Não dá. Não dá? Tem que ser no motel. Vamos buscar a Maria, Mike? Vamos voltar e você paga. Eu não. Você paga. Você paga. A foto é de você ainda. Eu queria ver mesmo a sua cara. E a galera viu aí sua cara. Eu desconfiei que era trollagem. Mas na hora que você desligou a câmera, eu falei, mano... Ele tá falando sério? Porque, tipo assim, a gente conhece há pouco tempo, né? Então, eu não sei realmente, assim, o que acontece. Pô, mano. Trollagem foi feita, né, mano? Visei aqui o teste com ela, mano. Ela não falou nenhum nem outro. Mas a intenção aqui do vídeo era uma trollagem mesmo. Se ela falasse, vamos, eu ia falar que era trollagem. Se ela falasse, vamos, eu ia falar que era trollagem. Tá, que sim, profissionalismo acima de tudo, sacou? Ô, galera, vocês acham mesmo, galera, que ele ia falar trollagem? Ele ia entrar, esquece o vídeo, deixa o vídeo pra lá. Claro que não. De primeiro lugar, tem que sair bem em dia. Quem já pensou na hora que eu falei pra buscar a Maria? Não sei. Falei que essas meninas estão querendo... Vai me sequestrar ali dentro. Sei lá, percebi a mesma coisa. Mano, o que vocês acham, tá ligado? O que é passar na cabeça de vocês? Bom, missão tá concluída, mano. Paramos aqui na porta. Ó, já na entrada, vou dar o desce. Essa é clássica, hein? Vamos buscar amiguinha. Bom, deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. É muito importante a opinião de vocês. Eu vou estar lendo aí todos os comentários, beleza? E bom, galera, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Vou chegar lá na casa agora. Vou falar pra Maria a reação da princesa. Ela vai ver o vídeo também. Maria, sabia? Sabia, ela me ajudou, na verdade. Olha! Ela vai dar risada que eu falo, nossa, minha amiga me chamou pra ir junto. Bom, deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acham, tá ligado? E também, não esquece de deixar o like. Maria pediu a meta de 100 mil likes. 100 mil likes. Então, contar com a vida da galera. Não, 100 mil likes pra gente aprontar com a Maria também. 100 mil likes e se inscreve no canal pra gente trazer mais trollagens. Quem sabe a gente não trola a Maria agora em dupla dinâmica. Eu e você, é a que ela ajudou a fazer isso com você. Porque eu falei, ó, sai de fininho pra me chamar a princesa pra dar uma volta, sabe? Não, agora eu vou armar. E ela ajudou, ela ajudou, ela foi cumprida. Tô cagueto mesmo, tô caguetando aqui. Bom, me segue lá no Instagram. Segue ela também. Segue a Maria que ajudou a fazer esse plano malé. Vamos dar o dash. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! E até a próxima.